E hoje o programa Entrega Integra Brasil, que usa o esporte como estratégia para o enfrentamento de violações de direitos humanos, será oficialmente lançado em uma cerimônia no Palácio do Planalto. E é pra lá que nós vamos agora conversar com a repórter Ana Luíza Prazer, que vai nos contar um pouquinho mais, né Ana? Bom dia! Oi, Daniele, isso mesmo, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha só, o lema desse programa que será lançado é o futebol nos une. Ele dará destaque a temas como a paz no futebol, já que a iniciativa usa esse esporte como parceiro no combate às drogas, ao racismo e também na inclusão de pessoas com deficiência. Ele também será utilizado no direito das crianças e do adolescente, e também esse esporte será utilizado como instrumento de inclusão social, combate da discriminação da mulher, entre outros. Como você disse, essa cerimônia está marcada pra logo mais às 4 horas da tarde, e o evento terá a presença de autoridades como o ministro da Cidadania, João Roma, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Lembrando que todo esse evento será transmitido ao vivo pela TV Brasil. Eu volto com você aí no estúdio, Daniele. É isso mesmo, Ana. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho.